Os caras estavam lutando por cima naquela hora Derrubei ali Derrubei outra Está ali atrás Matei dois Está derrubando, marquei, marquei Está aqui, está aqui atrás Marquei no carrinho Ó o snipe, snipe, snipe aqui ó Ali na árvore ali ó Na árvore aqui ó Snipe, snipe, snipe mirando aqui ó Na árvore, na árvore Snipe Eles me acertaram Pegou Fabio? Não, acertei nele mas não tirei não Ui, headshot não caiu, está dentro da água Estou na munição Estou na munição Este cara é meu Está normal Filha da mãe, está dentro da água Pegou um headshot e não caiu Ah, e a R só tem uma arma só Ele vai atravessar por baixo do agar lá Está aqui, está aqui, está aqui Arranquei de novo a placa dele cara Está na placa bucha Eu matei dois aqui e tem um caderninho A não ser que eles subem aqui em cima Aqui ó É Aquela hora eles subiram rapidão Vambora? Bora, bora, bora Olha que ataque aqui ó Alguém ali Tem um cara dentro, tem um cara dentro Outro Caiu, caiu aí Caiu aí, caiu Estão arrumando as porra Matei, matei, matei Atenção, tem companheiros fora da placa Cuidado Rod, tem um cara aí dentro Rod O soldado inimigo chegando na área O senhor é no céu Pegar Caiu, caiu, entra aí Entra no unha Entra no... Fica ali ó Fica ali ó Fica ligado aí Olha que esses caras vão vir pra cá Olha ali, olha ali em cima Está ali ó Está ali, está ali, está ali Olha aqui ó Aí, passou aí, tem aqui ó Olha ali ó Olha ali ó Trouxa Fica eliminada Pô Ah, tem dois corpos aí no chão aí ó Foi que eu... Foi que eu deitei os dois aqui Combraram os caras ali ó Hum... Com caixa de munição aqui Vou pular, vou pular, vou pular Os caras nadando ali ó Atravessando ali no quatro ó Onde? Onde? Onde marca? Marca, toca o seu taque aéreo Ah, o cara atrás, o cara atrás, o cara atrás Morreu, morreu Keep eliminado Eu falei que tinham dois, pô Pessoal, aqueles dois caras só metam um só Pô A esquerda tem na tua... Na tua frente de bradoco tem um, viu Que tava atravessando nadando aí, viu Eu vou pegar a placa aqui do cara Passando no radar aqui, não tá pegando ninguém Pega galera, espera... Pode vir gente de trás, hein Ainda Vem ao lado né Ação Vai pra toda, vai pra toda Agora Vem até agora Tô indo, vindo Vem pra cavalo pra direita Vem pra cá, vai pra direita Tô a direita Atira comigo, caralho 3-1 se aproximando, ataque a caminho Ui Mais uma Só um dois lá, só um dois lá Pegou Matei um Só derrubou, né Não, derrubou, pô Caralho, que isso Na caixa d'água Na caixa d'água Não, 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 não Derrubou ele lá em cima da caixa d'água Derrubou ele Snipada linda, meu irmão Puta que ele é o pariu Tô com o Moacir O cara na sua frente Passou Em cima, em cima, em cima Vai pra zona segura Que anda, moita, 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 moita Boa, fã Aqui, aqui Indo pra lá Ali atrás tem um Acertou Caralho, caralho Aqui na frente Aqui na frente Vou rogar isso Estou contigo Estão levando um tiro Aqui, clarão Chegamos Valeu Ah, vai voltar o gás Vai voltar o gás É no ar, sim Peguei dois aqui Embaixo de mim tem Aqui Aqui, 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 aqui Caralho Está atrás do coisa Enxondido Filha da puta Olha o cara aí na frente Tem um cara aí hot Do lado da rua Vai que eu vou Vai que eu vou disca Só tem um cara Só tem um, hein Só tem um Eu vou disca aqui Não, não, não Calma aí, calma Segura, pô Ele está aqui na Atrás do muro Esse muro aqui, eu acho Dentro da casa Dentro da casa Dentro da casa Chupa, filha da puta Chupa, caralho Porra, valeu Fabinho Linda, linda, linda Galera Tchau O teu áudio estava aberto Os caras Não é que aparece Ele só não ouve Ah, tá Porra, o cara é dentro do lixo, maluco Me matou É, comando Comando, olha o caralho Não, não É só por causa da animação Ah, que parceira, galera Foi foda Morreu, mas passa bem Terceira vitória já, Fabinho Não, não Primeira 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 Entusimos muito Estou atirando na cabeça Na IPzinho Cantou ali Vamos ver aqui Olha os três últimos lá E aquele eu estava levantando Entrada da casa Vamos gravar essa parte daqui Chimbinha, chimbinha doida Também Tá bom 7, 14, 18, 23 Vou gravar aqui uns 15 minutos Que foi os 15 minutos Federais também Não é Pô, afinal ali Matei pra caralho, hein Vou dar os 30 aqui Será que tem? Abriu o placar Aqui, galera O placar aí, ó Abriu o placar, é Abriu o placar, é Abriu o placar O que é esses AQ é abatido Os soldados da AQ é abatido São os bots? É, o bot, é Eu matei um bot Eu matei um bot? Eu não lembro de ter matado bot, não Eu matei Botei vídeo já à noite Eu matei cabarete da noite Já deu pra garantir